Alguém vai chegar, vai chegar até na porta da tua casa, isso vai acontecer por esses dias. Essa pessoa vai chegar na porta da tua casa e ela vai te chamar. É uma pessoa que há muito tempo ela não conversava com você, era uma pessoa muito próxima. Você até gostava muito dessa pessoa, mas ela se afastou de você por um motivo. Esse motivo eu vou revelar aqui através desse vídeo. Eu preciso que você preste bastante atenção, escuta o que eu vou dizer. Essa pessoa se afastou de você por um motivo. O motivo que ela se afastou de você foi porque você não estava nada bem. Você estava passando pelos momentos difíceis na tua vida, a qual você precisava muito. De um abraço, de uma mão amiga. E essa pessoa agiu covardemente com você e se afastou de você há muito tempo. Ela não fala com você, ela não te procura. Só que agora ela vai te procurar. Ela vai te procurar porque vai chegar até ela uma notícia. De algo que aconteceu sobre a tua vida, a qual surpreendeu muito. Um reviravolta de Deus. Algo que Deus trouxe para exaltar e glorificar o seu santo nome. E isso aconteceu a público. A honra que Deus trouxe para a tua vida, todos vão ver, todos vão contemplar. Porque no teu quarto, no anonimato, você tem enjoelhado e chorado diante de Deus. Então essa honra vai ser pública, visível a todos. Esta pessoa vai se aproximar de você porque vai ver você na bênção. Quando você passava pelos piores momentos da tua vida, ela se afastou. Agora que você vai estar honrado, abençoado, ela vai voltar a te procurar. Ela vai voltar a te procurar e disfarçadamente, ela vai começar a te bajular, a te elogiar. Mas o Senhor manda te dizer para ti, afasta-te desta pessoa. Afasta porque quem não esteve com você no deserto, nos dias de aprovação que você tem passado, também não é digno de compartilhar da tua bênção e da tua vitória. Essa vitória virá e virá por esses dias, você tomará posse dela. Mas escute, quem não esteve contigo no deserto, também não vai estar com você na bênção. Não queira, afasta-te desta pessoa. Não dê mais crédito e nem mais confiança para esta pessoa. Porque ela está maquinando algo, algo para poder colocar a mão naquilo que Deus vai trazer de benefício para a tua vida. Escuta, você deve afastar desta pessoa. É o que Deus manda te dizer, porque a tua vitória vai chegar. A tua bênção vai chegar e todos vão contemplar essa bênção e essa vitória que Deus vai trazer para a tua vida. Você crê? Você toma posse dessa palavra profética para a tua vida? Se você crê e toma posse, curte esse vídeo agora. Escreva nos comentários. Eu tomo posse da minha vitória. E compartilha para três pessoas, a qual você também quer abençoar. Deus abençoe.